Então, dando continuidade, a gente começa agora a falar do capítulo 5, cujo tema aqui é força e movimento. Na realidade é força e movimento, parte 1. Nessa sessão, nesse capítulo, a gente começa a estudar as causas da aceleração, tá certo? Que é sempre uma força que age sobre os objetos, que faz então com que a sua velocidade mude. Bom, a gente começa aqui na sessão 5.2, apresentando a ideia da mecânica newtoniana. A relação entre força e a aceleração produzida por ela, ela foi descoberta por Isaac Newton, tá certo? Então, antigamente não tinha muito bem essa ideia de que força está automaticamente relacionada com a aceleração. O estudo dessa relação define o que a gente conhece como mecânica newtoniana. E são dadas principalmente pelas três leis básicas de movimento, que são conhecidas como as três leis de Newton. É importante enfatizar aqui que essas leis de Newton, elas não são válidas em regimes de alta velocidade, tá certo? Quando V tende à velocidade da luz. E nesse caso, a relatividade é que se faz necessária para descrever o movimento. Então, não vale para regimes onde V tende a C, onde C é a velocidade da luz. Nesse caso, o que faz uso então é um outro conjunto de equações e leis, que é a relatividade. Tem outro regime também, que ela não é válida e não funciona muito bem. Que é no regime para corpos pequenos, tá certo? Que são partículas subatômicas. Então, se você estiver tratando prótons, elétrons ou partículas menores ou da ordem do átomo, A mecânica newtoniana não vale, e nesse caso, quem começa a valer é o que é conhecido como mecânica quântica. Então, não vale para partículas subatômicas. Nesse caso, é a quântica e suas bizarrices que descrevem a dinâmica das partículas. No entanto, apesar de ser um caso particular das duas teorias que são mais abrangentes, Ela é de suma importância, obviamente, na mecânica, como vocês conhecem, certo? Além disso, ela pode ser aplicada ao estudo dos movimentos dos mais diversos objetos. Desde muitos pequenos, que não sejam da escala subatômicas, mas até da ordem de moléculas, Ela descreve muito bem, até em alguns casos. Quanto também para objetos muito grandes, certo? Como galáxias e mesmo aglomerados de galáxias. A mecânica newtoniana é válida. No caso, para quem quer ser um engenheiro civil, engenheiro mecânico, Essas leis, elas geralmente vão ser 99% das vezes úteis para vocês. Eu não sei se vocês queiram lançar um satélite, alguma coisa assim, Exploração espacial, onde a velocidade é muito alta, etc. Aí talvez vocês vão fazer uso principalmente da relatividade, certo? Mas em casos gerais, assim, a mecânica newtoniana é a base aí do estudo de vocês.